Música E aí, a Iturilaran, na escola secundária 4 de setembro, risco de desastres naturais, e a tempo UDAN. UDAN é que acontece, e a Lorong Hirakbaf, por risco de ambiente da escola Balun, e a capital dele, a Iturilaran, na escola secundária 4 de setembro, na metade de limos, e a risco de desastres naturais, e a escola Hirakbaf, por risco de ambiente da escola. Doutor é a escola Hirakbaf, e a estudante é o professor, e a feriado é a relación ao celebração do nosso Natal no Tinamfão. Mas que não é portão à escola Hirakbaf, e a comunidade da Balun é a recinto da escola. A observação de Jemen e o terreno de Tudu, Dreynazen e a área, Escola 4 de Setembro, 5 de Maio, Becora e BFA Iturilaran, no selo que estão na corno do lixo oi oi, onde houve o valeta entupido, mas a equipa de saneamento dele para dar a limpeza com a sursa e com a iracneia. Aos, Lixudet, mas sai preocupação, mas veja a estrada pública direção balídeba matadoru, afalo horreirá-lo, onde foi impacto balídeo e manotransporte siram. Gasparinha de Souza, Dilma Suzete, Jemen.